Oi! Bom dia! Tudo bem com vocês? Lembra de mim? Ainda não. Faz assim, ó. Anota pra não esquecer. Anota GABES! Galera, nesse vídeo eu vou fazer a resolução da questão 43 da FMJ 2017. Tem você aí na frente, pausa, tenta sozinho e depois eu falo com você. Foi? Então, leia comigo. O gráfico representa, de forma simplificada, a intensidade da corrente elétrica em função do tempo, resultante do fluxo de íons de sódio através da membrana de um axônio gigante de Lula obtido em um experimento. Beleza, então eu sei que é corrente em amperes por tempo em segundos. Na verdade, 10 a menos 13 amperes e 10 a menos 3 segundos. Considerando o valor da carga elétrica de cada íon igual a 1,6 vezes 10 a menos 9, menos 19 coulombs, a quantidade de íons de sódio que atravessaram a membrana entre os instantes 0 e 4 vezes 10 a menos 3 segundos foi D. Bom, então a pergunta é a quantidade de íons. Beleza? Essa é a pergunta. O que a gente sabe que envolve quantidade de íon? Bom, ele falou aqui, o valor da carga elétrica de cada íon é igual a isso. Ou seja, a gente tem 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulomb por íon. Essa é a unidade de medida. Beleza? Então a gente já fez aparecer aqui íon. Bom, agora como é que eu vou fazer aparecer coulomb? Vamos lembrar da formulinha que envolve corrente, tempo e carga. Beleza? Lembra que corrente é uma espécie de velocidade de carga, né? A gente sabe que a corrente média é dada por quantidade de carga por tempo. Beleza? É isso que a gente tem aqui. Ou seja, a quantidade de carga é a corrente vezes o tempo, corrente média. Em outras palavras, coulomb é ampere vezes segundo. E aí vem a mágica da coisa. No eixo y eu tenho ampere. No eixo x eu tenho segundo. Tá legal? O que representa no gráfico quando eu quero multiplicar as grandezas vertical e horizontal? A área embaixo do gráfico. Tá legal? Então se eu achar a área sob esse gráfico, eu vou achar a quantidade de carga em coulombs daqui, que é o tempo zero segundos, até aqui que é o tempo 4 vezes 10 a menos 3 segundos. Legal? Então é isso que eu vou fazer. Ó. Qual que vai ser a área? A área aqui vai ser base, que é 4 vezes 10 a menos 3 segundos. Vezes a altura, que é 2 vezes 10 a menos 13 amperes. Dividido por 2, porque a gente tá em um triângulo. Dividido por 2. Beleza? Isso daqui tudo está em coulombs. Tem isso daqui de coulombs. Dá pra cortar esse 2 aqui e passando a limpo, a gente passa a ter 4 vezes 10 a menos 16 coulombs. Beleza? Agora eu tenho essa informação que tá em coulombs por íon e essa informação que tá em coulombs. Se eu pegar essa que tá em coulombs e dividir por essa que está em coulombs por íon, eu vou chegar na unidade íon, ou melhor, quantidade de íons. Ok? Então é isso que eu vou fazer. Eu vou pegar esse 4 vezes 10 elevado a menos 16, que tá em coulombs, e vou dividir por esse 1,6 vezes 10 a menos 19, que tá em coulombs por íon. Aí o íon vai pra cima. E os coulombs cortam. Tá vendo? Bom, pra mexer nisso daqui, vamos fazer assim, ó. O 4 e o 1,6 corta, fica 0,4. Eu não gosto dessa vírgula aqui embaixo, então eu vou cortar a vírgula, aumentando o 0,4 pra 4. E compensar diminuindo o 10 a menos 19 pra 10 elevado a menos 20. Vou jogar esse cara pra cima, ele vai ficar com expoente positivo. E eu passo a ter, então, em cima, 10 elevado a menos 16, vezes 10 elevado a 20 positivo, tudo isso sobre 4. Aqui eu vou fazer mais uma malandragem, porque eu sei que 100 é múltiplo de 4. Então, eu vou transformar esse 10 elevado a 20 em, olha que legal, 10 elevado a 18, vezes 10 ao quadrado. 10 ao quadrado é 100. E isso tá em íons. E aí eu posso cortar esse 100 com esse 4, vai dar 25. 10 elevado a 18, vezes 10 elevado a menos 16, dá 10 ao quadrado, que é 100. E a resposta vai ser 25 vezes 100. Aí, só preciso deixar no formato das alternativas, tá tudo em notação científica, né? Então, eu tenho, olha lá, 25 vezes 100 íons. A minha vírgula tá aqui, eu quero passar ela uma, duas, três casas. Então, isso daqui vai ficar 2,5 vezes 10 elevado a 1 coisa. Eu andei 3 casas pra esquerda aqui, significa que eu peguei esse número grande e encolhi. Eu tenho que compensar aumentando esse número pequeno. Tudo bem? Quantas casas? 3. Então, 10 ao cubo íons. Ou seja, a resposta é 2,5 vezes 10 ao cubo íons, que mata a alternativa E. Se esse vídeo foi útil pra você, não esquece de curtir, se inscrever no canal e dar um peteleco no sininho pra ser notificado das próximas lives. Um beijo e até a próxima questão.